Oh, Rua do Caplão, Junta à Vá de Rosmaní, Se o meu amor vier cedinho, Eu beijo as pedras do chão Que ele pisar no caminho, Se o meu amor vier cedinho, Eu beijo as pedras do chão. Se ele pisar no caminho, Tem o destino marcado, Desde a hora em que tu vies. Tem o destino marcado, Desde a hora em que tu vies. Oh, meu cigano adorado, Viver abraçado ao fado, Morrer abraçado a ti. O meu cigano adorado, Viver abraçado ao fado, Morrer abraçado a ti.